Olá, Ismael, tudo bem? Bom, todos sabem que eu não sou uma repórter de verdade. Digamos que eu sou uma espécie de repórter team e que de vez em quando eu colaboro aqui no esporte geral. Bom, hoje nós estamos no município de Bacurituba acompanhando o projeto Criança Feliz que tem como finalidade ajudar todas as crianças da comunidade carente num dia especial que é hoje, o Dia das Crianças. Espero que vocês gostem. A finalidade do nosso projeto é resgatar aquelas brincadeiras lúdicas que a criança antigamente vivenciava. Hoje em dia está muito esquecido. Então, o nosso intuito, além de a gente fazer animar, parabenizar as crianças da nossa cidade, é resgatar essa manhã de lazer com muitas atividades lúdicas, como vocês estão vendo. Vôlei, futebol de travinho, queimado, pular corda. Enfim, são muitas as brincadeiras que as crianças estão praticando aqui no projeto Criança Feliz em Bacurituba. Quem também animou a festa foram os palhaços. Eu me sinto muito feliz porque eu também nasci criança e hoje me sinto muito honrado em ser palhaço. Já venho trabalhando de norte ao nordeste do Brasil. Aqui na cidade de Bacurituba já trabalhei por três vezes. E eu fui convidado aqui pela equipe para fazer essa brincadeira com as crianças. E só tenho a dizer que estou feliz, esse é o meu trabalho. Eu me sinto muito feliz sendo palhaço. Outra atividade que também chamou muita atenção foi a pintura de rostos com a tia May. Eu me sinto realizada porque é uma forma de ajudar as crianças nessa infância, porque nem todo mundo nesse dia tem a oportunidade de ganhar um presente. E dessa forma, gratuitamente, a gente vai ajudando. Um, dois, três corações e fazendo as coisas diferentes. Eu acho que cada um fizesse um pouco disso, ajudaria muita gente. Não só a tia May se sente feliz em participar do projeto, mas também nos outros colaboradores. Eu me sinto realizada, porque eu sou consciente de que nem todo mundo tem a oportunidade, como outras crianças têm. E é lindo isso, ver as crianças felizes, ver as crianças realizadas. Os pais felizes também, pelos seus filhos estarem felizes. Eu estou no fim de aqui. Eu queria agradecer a todos que contribuíram com o projeto, que somaram, que acreditaram, que fizeram acontecer. E agradecer a todos os pais que vieram e trouxeram seus filhos para uma manhã de lazer, de brincadeira, de felicidade. Que criança é isso, né? Felicidade. Eu só tenho a agradecer a todos. Espero que se repita por mais e mais tempos. Porque essa é a primeira, o começo de tudo. E é isso aí, só tenho a agradecer. Obrigado. E como o saco vazio não segura em pé, chegou a hora do lanche para a criançada. Bom, Esmael. E para encerrar, a grande esperada hora da entrega dos presentes. Ana Luíza Machins, de Bacurituba, Maranhão, para Esporte Geral.